Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da V-Box com o da Vodafone, V-Box com o 4K. Esta V-Box tem comando por tu, comando por vós, pesquisa por vós e dá por Wi-Fi. Agora, se estiver programado em sucesso com a televisão, acontece isto. Ligou, V-Box, vou ver. E ligar a televisão também. A V-Box, se estiver programado, se estiver programado em sucesso com a televisão, ligar a televisão também. Firmes, amor. Estão a ver? Pesquisa por vós, escuta, está escrevendo no teclado, sem ser pesquisa por vós, a V-Box com a capa normal. Tinha que fazer aqui, é, carregava aqui na lupa, em vez de ser de mim que eu tenho aqui uma lupa, clicava na lupa e tinha que pôr aqui, por exemplo, por exemplo, ETA-C, ETA-F, tinha que ligar aqui, 1, 2, 3, F, o I, aqui mais 3, 1, 2, 3, aqui mais 3, 6, realmente assim, em segundos, tem o que você quer, por pesquisa por vós. Tem aqui os filmes de amor, ó. Alguns são do videoclube, outros não. Então, por exemplo, este aqui, este é do videoclube. Estão a ver? Quando diz 3D, já meto OK, meto HD OK. E se tiver controle parancado, através do PIN, o PIN inicial é o 000, mas aconselho a só me dar o PIN para o que você quiser, para o número que você quiser, e depois, nem os seus filhos, nem os seus familiares podem me ser, só se você der o PIN a alguém, e se não der o PIN a alguém, só podem jogar filmes quando você está em... quando você está em casa. Isto é bom para quem tem crianças em casa, quando está parancado, clicam lá e assim não conseguem, porque tem que pôr o PIN, por exemplo, por exemplo, vê se não mete o PIN o correto, ah, não. Código PIN errado, por isso, está descansado. Mete um PIN que só você é que sabe, o PIN inicial é o 000, eu não mudei, mas é o 000, mas você depois vai às definições e muda, conduz quando todo para em casa, e muda o PIN, e assim ninguém... a voltar, agora estou a pôr a voltar, e assim ninguém liga os filmes, só liga os filmes quando você está. É uma função boa, todos os operadores têm, os concorrentes da Vodafonte também têm, e está aqui. Então vê, pediu filmes de amor, por exemplo, aqui, você clica, é videoclube também, estão a ver? Mas também estão aqui alguns, não são videoclube, tem que ir clicando. Este, por exemplo, é videoclube, este é videoclube, este é videoclube, mas estão aqui alguns não são, tem que ser popular, eu pego o clube. Pede desculpa, vou cortar o sopa. Pede desculpa. Filmes policiais. Estão a ver? Pediu filmes policiais e estão aqui. Este já não é do videoclube, estão a ver? Quando diz que a versão automática é RTP2HD, já não é do videoclube, já é filme normal. Já é filme que você pode ver, sem ser igual no videoclube. Estão a ver? Este também é filme normal, quando diz, diz ali, alegado de 2,99, 3, este, ainda bem que diz isto. Este, peço desculpa, estou a gravar com a câmera de filmar diretamente para a TV, peço desculpa. Este aqui, quando diz gravar, quando não deu, e você pode agendar a gravação do filme, você via o título e via, o, como é que é que é de explicar? O, o resumo, o resumo do filme, se gostar, se gostar, se gostar de gravar, por exemplo, clica aqui, aparece isto aqui, grava-se a ver sem nada. Depois, quando era o filme, grava para o seu disco, pessoal, pagava para a cloda. As gravações da Vadafone ficam na cloda durante 6 meses, e depois pode ver o filme quando quiser. Fica lá, durante 6 meses, fica no seu disco pessoal, ou seja, na cloda. À noite, pode estar tudo desligado, a V-box, pode estar a V-box desligada, pode estar o smartphone da 2.0 desligado, que, com o filme, com o filme, é gravado após, é gravado após, para a cloda. Viram? Mas é assim, você clica, ó, há coisas que, la police, France, eu gosto muito de France. Obrigado, obrigado a quem está assistindo este meu vídeo, e pede desculpa, pede desculpa por alguma coisa, só para mostrar as funções da V-box. Filmes, comédia. Estão a ver? gravação automática, você clica OK após, olha aqui a cada fase, e viu o filme? Está aqui no início, sem compromisso, aqui é para andar 20 segundos para frente, aqui para baixo do 9, você anda até o filme começado. andando um bocado para trás, e está aqui, já está o filme começado, estão a ver? Estão a ver? Estão a ver os outros operadores, só que, que a V-box Pro, é que pesquisei por vós, e dá para pesquisa os filmes que você quer, dá para para o autor que você quiser, estão a ver? Está aqui, está a começar o filme, dá para pôr, eu que não vejo esta divisão, não conheço muitos atores, filmes Mr. Bina, Mr. Bina, o que há do Mr. Bina? É só isto, é só desenhos animados, mas você, estão a ver? Dá para gravar série, quer que dá tudo, Mr. Bina, em desenho animado, estão a ver? Dá para pôr tudo, eu que não conheço a todos, eu que conheço poucos, senão dá, senão, senão você, peço que eu agora, agora fui eu, fui isso qualquer coisa, estão a ver? Quando vai-se na V-box, aparece assim, quando clica nos botões, V-box é assim, peço desculpa, eu te liguei, desliguei, foi a uma coisa que eu fiz, peço desculpa, estão a ver? Vem o box está ligado, vou ligar até a visão, estão a ver? Quando está em excesso, quando está em plena com excesso. Firmes, Tonya Borson. Firmes, Sofia Arruda. Não, não dá. Sofia Arruda. Não, também dá para pesquisar programas, por exemplo. Automóveis. Estão a ver? Os programas de cada automóvel, isto cai de automóvel, pode pesquisar o que você quiser, pode pesquisar firmes, pode pesquisar programas. Não há crise. Estão a ver? Dá para os programas, tem aqui as gravações. Aqui também, dá para pesquisar os firmes, não há crise, dá para pesquisar tudo o que você quiser. está a ver? Nossos dias. Estão a ver? É a manoeira que eu vi. Nossos dias, oh. A manoeira é muito boa, que deu e que está a dar. E você pode beber o programa que você quiser, a V-box, por pesquisa de box, vai lá. anti-stressa. Desculpa, fui eu. Anti-stressa. Deixa eu ver. Anti-stressa. E está aqui o programa que é com a Ani Guiomar, da Fozra Ramos, da V-box, 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 da V-box. Estão a ver? Depois, anda para baixo, diz para os programas relacionados com anti-stressa. Não sei o que é, é o que é relacionado. Pode pôr o que você quiser, a pesquisa que você quiser. Pode pôr o nome do programa, por exemplo, Casas. Tudo o que tem a ver com casas, ó. Frimos, já sei, está aqui. Amor. Estão a ver? Estão a ver, dá. Dá, agora não me lembro, mas dá. Visão Tecnológica. Da Ciência para a Vida. Não é nada com este programa, só ver se dá. Estão a ver? A V-box pode dar para pesquisar os filmes. Filmes. Amor. Filmes de terror ao que é, como eu não gosto, por isso é que eu não... Estão a ver, a V-box depois vai lá dar os filmes de amor ao que vai ser pede. Estão a ver? Configurações, gravações. Para ver o espaço disponível. Tem 78% de espaço ocupado. A V-box Pro, E assim, é a V-box Pro, a Vodafone, dá para pesquisar o que você quiser, dá para se entreter com ela. Tem pesquisa por vós, está muito boa, está muito bem concedida. Estão muito satisfeitos, com a Vodafone, até agora. Recomendo. É melhor a internet mesmo, é melhor a internet mesmo, cá no mercado. Obrigado por mais um vídeo, peço que eu pera uma coisa, obrigado. É para a V-box Pro, aqui o comendo, da Vodafone, ó. Estão a ver? Vodafone. Vodafone aqui, obrigado. Mais um vídeo. Tudo vai ficar bem, vamos ficar todos bem, força para todos. Servante fixo, está aqui, está aqui, ontem teve um tasso de bateria, já o carreguei, já o pus aqui na base, está carregado, fica aqui, para não ver se a bateria, quando tiver um tasso, quando tiver um tasso, carrego outra vez, é assim que eu faço. Estão a ver? isto é V-box Pro, 4K, na Vodafone. Está aqui, ó, V-box Pro, quando está ligada, não aparece lá, luz lá atrás, apescado. Vamos ver? Estão a ver? Está ligada, não aparece aqui, luz é pescada, ó, quer dizer que está ligada, não está, mas aparece no Smart Router, isto é o Smart Router 2.0, na Vodafone, desculpa, que eu pus isto aqui, depois vai, depois desliga, está ali, da V-box Pro, isto é o Smart Router, obrigado, vão ver? Smart Router, obrigado a todos, a mais um vídeo, e tudo bom para todos, tudo vai ficar bem, obrigado, vamos ficar todos bem, obrigado.